Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu espero não ficar com vergonha de falar sobre ele. Estou a brincar porque nós vamos falar sobre vergonha. Vocês sabem que eu não vou ter vergonha, não é? Este assunto surgiu assim quase do nada, mas realmente é uma coisa com que todos nós temos de lidar. Quem é que está aqui que já uma vez teve vergonha na vida? Ah, às vezes até dá vontade de ter vergonha. Agora, para falar sobre vergonha, eu apercebi-me que é algo que é muito abrangente. A escala que a vergonha cobre é muito abrangente. Eu lembro-me quando comecei a fazer as minhas audições de conservatório. Eu tinha vergonha de subir ao palco. Ter de subir e estar lá à assistência para ouvir tocar o piano. E depois no fim, a pessoa batia palmas e eu, muito envergonhadamente, tinha de ir lá atrás. Mas estava mortinho para sair dali. Tinha vergonha. Eu não sei se alguém tem esse tipo de situação quando sobe aqui a silma. Por isso que eu estava a dizer que eu espero não ter vergonha para continuar. Porque às vezes a gente quando fala assim em público, quando a gente nota que as pessoas estão a olhar para nós, nós ficamos às vezes com um bocadito de vergonha. Isto é um nível de vergonha. Mas há tantas coisas que podem causar vergonha na nossa vida. Tomar às vezes que todo o tipo de vergonha fosse este tipo de vergonha. Porque é uma coisa, vamos dizer assim, mais superficial. Acabou ali a minha audição, aquele momento de vergonha. Até nem foi o motivo pelo qual ter vergonha, porque a pessoa estava envergonhada. Mas às vezes à nossa vida há situações que nos alcançam e que às vezes deixam marcas de vergonha. E essas são situações mais sérias de vergonha. Às vezes fizemos alguma coisa no passado e hoje ainda sofre consequências disso. Às vezes as coisas até já passaram, mas quando nós lembramos, ainda vem aquele sentimento de vergonha. Às vezes há aquele tipo de vergonha que alcança a nossa vida, mas nós até nem fizemos nada para viver essa vergonha. Porque quem causa essa vergonha foi alguém que fez algo. E porque alguém fez alguma coisa, a gente anda a lidar com essa situação de vergonha. E por isso, entre tantas outras coisas, eu gostava hoje de trazer uma perspectiva bíblica que eu encontrei e que eu quero trazer da parte de Deus para os irmãos sobre a vergonha. Os irmãos já estão a ver o título, diz não há vergonha com H e depois não há vergonha sem H. Um dos pensamentos centrais da mensagem de hoje vai ser que não há vergonha porque nós estamos em Cristo, nós não temos motivo para ter vergonha e porque ele desprezou a vergonha, nós vamos falar sobre isso mais em detalhe lá à frente, mas porque ele desprezou a vergonha, nós não temos de dar lugar à vergonha. Entenderam? Nele já não encontramos condenação, então quando estamos perante ele, nós não temos de ter vergonha. Não há vergonha para estarmos na sua presença, para estarmos com ele, para saber que ele nos recebe bem, mesmo numa situação de vergonha. E ele ensina-nos da mesma forma como ele desprezou a vergonha, a nós termos esse tipo de atitude, sermos imitadores de Cristo no que diz respeito à vergonha. Há situações na nossa vida, eu já estou a começar a mensagem lá à frente, depois vou ter de voltar atrás, mas há situações na nossa vida que tudo o que nós podemos fazer, pelo menos durante um período de tempo, é que nós gostávamos que a vergonha desaparecesse. Mas nós vamos ter de lidar com ela, desprezando-a. Amém? Os irmãos estão prontos? Há uma coisa que eu gostava de dizer antes de começar, se bem que já comecei, não é? Isto é a mensagem de Deus para nós. E nós precisamos de ter o nosso terreno preparado. O nosso coração tem de estar preparado para receber este tipo de mensagem. E isto fez-me lembrar de algumas coisas que já na semana passada ouviram, não é? Nosso coração é como um terreno. Se nós não semearmos nada, vai nascer ainda mesmo alguma coisa. Os cardos vão aparecer. Então nós precisamos deixar que a semente da palavra encha a nossa vida para remover esses cardos, esses espinhos, para que quando nós ouvimos, a palavra que é semeada depois possa de facto frutificar e trazer fruto e fazer a diferença na nossa vida. Não é? Então, antes de começarmos a falar da vergonha, o que eu me lembrei é que alguns na história, na Bíblia, aparecem a falar-nos sobre vergonha pela primeira vez. Foi aí que eu pensei, onde é que na Bíblia fala de vergonha pela primeira vez? E então, nós vamos falar de Génesis, não é? A gente sabe, ah, o pastor Carlos não, esta aqui, até eu sei. Então, em Génesis 3, vamos acompanhar aqui o episódio, não é? Da queda do homem, o homem pecou, e agora eles estavam ali um bocadito em sarilhos, mas vamos ver o que é que realmente está escrito em relação a isto. Portanto, nós vimos que a Eva deu ao homem, lamos comeram, e em Génesis 3, a partir do versículo 7, diz o seguinte, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam-nos. Então, juntaram folhas de figueira para cobrirem-se. Eu não vou continuar já, porque aqui está uma informação muito importante. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam-nos. Está bom? E depois, por causa de perceberem que estavam-nos, foram-se cobrir. Eu encontro aqui vergonha. Irmãos, não encontram? Só que não diz claramente. Então, nós precisamos de voltar atrás. Porque em Génesis 2, termina, no versículo 25, termina assim. O homem e a sua mulher viviam juntos, viviam-nos, e não sentiam vergonha. Então, antes de chegar à parte em que eles experimentam a vergonha, a Bíblia já tinha dito que o homem e a sua mulher viviam juntos e não sentiam vergonha. Foi por isso que quando pecaram, os olhos se abriram e perceberam que estavam-nos. O que é que acha que aconteceu com assim que eles perceberam que estavam-nos? Eles perceberam porquê? Por causa da vergonha que eles não tinham antes. E o que é que a vergonha, o resultado da vergonha fez? Cobrirem-se. Eu tenho de dizer esta. Vai fugir um bocadinho da mensagem, mas é tão interessante ver aqui. Quando leio a parte de Génesis 2, 25, na realidade, era o homem e a mulher, certo? Agora esqueço o Adão e Eva, está bem? O homem e a mulher, estarem-nos e não ter vergonha. Acho que isto é um bocadinho normal. O fora do normal foi quando eles pecaram, não é? Eu penso que o primeiro grito histérico da história foi a Eva logo. Onde ela, olha, ela não percebia que o Adão estava nela, não sabia que ela estava... Aliás, foi a ideia dela de se tapar. Ai, vamos já! O Adão, acho que foi mais naquela, teve de ir atrás da Eva, mas foi... Agora até estou a ver melhor. Mas aquela vergonha foi tanta que eles tiveram de se cobrir. E eu quero ressalvar aqui algo também tão importante, que é por causa da questão da frente, falar que Deus entrou. Eu se calhar vou ler, no partir do versículo 8, diz que Então, quando Deus entra e diz que ele vai ali com os passitos dele, pelo jardim, eles ouviram Deus e esconderam-se. Estavam com vergonha. Eu às vezes fico a pensar, às vezes estou lá no... Vou tomar banho, não é? Às vezes tomo banho, sabem? E pronto, eu não fico a pensar, pá, Deus agora está me vendo... Porque ele vê todas as coisas. Mas eles estavam-se a esconder de Deus, que vê todas as coisas. A confusão com o pecado gerou naquele dia. Ai, Jesus, estou-me a esconder de Deus. Mas ele vê tudo. Ai, meu Deus, vos ajuda. E a nós também. Então, esconderam-se de Deus. E reparem agora no que Deus faz. Deus pergunta onde é que estão. E o homem respondeu, no versículo 10, diz assim Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque estava nu. Por isso me escondi. Eu lembrei-me dos meus velhos tempos de escola dominical. Porque quando Deus entrava no jardim depois do homem pecar, O homem estava com medo. Porque agora vinha a consequência do pecado. Aqueles passos de Deus a entrar no jardim, eram os passos de um gigante que fazia barulho. Bum! 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 E lá vinha Deus. Eu cheguei de medo. Ele me escondia atrás de uma árvore, ou duas, ou três. Não consegui encontrar. Porque Deus está agora aqui. E quando Deus falou, Para o Adão e Eva o ouvirem, Ele perguntou, Onde é que vocês estão? E houve raios, E por isso, Adão e Eva estavam cheios de motivo para estar Cheios de medo. E humildo, Ai que horror! Ai de mim que faço um esparato de um dia. Um dia ainda caiu o relâmpico. Fiz alguma coisa de errado. Eu obviamente estou... Acho que os irmãos se calhar repararam que eu exagerei um bocadinho aqui nas ilustrações. Se calhar exagerei um bocadinho. Mas eu quero trazer uma imagem aos irmãos. Uma imagem aos irmãos. No momento da vergonha do pecado. Deus não é um Deus que aparece como o Deus que está zangado. Deus não está zangado. O irmão se sente vergonha por alguma coisa. Uma coisa eu lhe posso dizer. Deus não está zangado. Podem dizer, Deus não está zangado. Ah, outra vez. Deus não está zangado. Pelo menos comigo não está zangado. Contigo não sei. Deus não está zangado. Aliás, no versículo 25, Deus está lá e diz que o Senhor Deus fez roupas de pele com ela e com elas vestiu Adão e Eva. Olha, se Deus estivesse assim tão zangado, eu acho que se calhar Deus não ia estar a ter o cuidado de fazer algo próprio, algo especial para cobrir a sua nudez. Para cobrir aquilo que estava a causar vergonha. Para cobrir aquilo que quando o homem olhou, disse, eu tive medo. Não foi por causa da presença de Deus. Eu estava com medo porque estava nu e o medo foi por causa da vergonha não se querer apresentar diante de Deus estando nu. Alô? O medo foi por causa da nudez. Quantos de nós depois fazemos alguma coisa de errado? Sabendo agora que Deus não está zangado, mas a tendência mesmo assim é nós escondermos de Deus. Mas não é assim que Deus vê. Eu vou desafiar os irmãos com outro pensamento aqui. Nós sempre aprendemos e não deixa de ser verdade que o pecado faz separação entre Deus e o homem. A minha pergunta aí é Adão e Eva tinham pecado, sim ou não? O que é que Deus estava a fazer no jardim? Porquê é que Deus não enviou o mensageiro? Epá, eu não posso ter agora comunhão com eles. Eles pecaram. Eu não posso ir lá. Mandaram o mensageiro. Adão o anjo. Longe de mim olhar sequer para eles. Cheio de pecado como eles estão. Agora estamos aqui a reventar com um bocadinho de teologia. Os irmãos podem dizer assim Ah, mas isso foi ainda no jardim. Uma das coisas que nós vimos é a consequência do pecado. Por causa da consequência do pecado houve consequências que vieram ao mundo. Agora não vou falar em pernão sobre isso. E uma das consequências foi Deus tirar o homem do jardim. Mas o motivo pelo qual Deus tirou o homem do jardim é porque como eles agora estavam em pecado eles não podiam ter acesso à árvore da vida. E por isso eles não podiam estar mais no jardim. Porque eles não podiam comer da árvore da vida. Mas se eu bem me lembro houve um episódio mais à frente Adão e Eva já tinham pelo menos dois meninos. Lembram-se? E Deus estar a falar com eles. Dois filhos nascidos do pecado. Certo? Estão a acompanhar isto? Se não acompanharem tu me faz mal. Tenho mais coisas para dizer. Apanhe as outras coisas. Está bom? Ele estava lá e aconteceu uma coisa muito interessante. E é um episódio mesmo muito, muito interessante. Quando ele pede uma oferta a Caim e a Abel e os dois trouxeram uma oferta mas Deus aceitou uma e não aceitou a outra. E o que nós vimos foi uma atitude de coração. De Caim. Ha! Eu tenho de falar com Deus. Porque ele não está a perceber muito bem. Eu quero saber mas quem é Deus agora? Agora estou a exagerar um bocadinho mas é este o tipo de atitude. Mas quem é Deus agora para não aceitar a minha oferta? Vamos lá tirar temas. Não acho que foi dele pensar que Deus amava mais o irmão do que amava a ele. Sinceramente. Uma questão de orgulho. Chegou lá e disse Então E sabe o que é que Deus disse? Aquele homem com aquela atitude sabe o que é que Deus disse a ele? Ainda falou para ele. Ou será que ele falou assim Eu estou a falar assim porque eu não posso ver sequer. Cheio de bocado. Ele disse Olha, se porventura procederes bem o teu sacrifício não será aceito? Se procederes bem eu que já pecaste nasces de pecado pecaste mas se tu procederes bem o teu sacrifício não será aceito? Deus não deixa de colocar os olhos naqueles que procuram proceder bem. Se não o mundo tinha sido mesmo destruído. Porque é que Deus colocou a terra? Havia um homem cuja Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom. Justo e bom. E porque Deus viu um homem justo e bom na terra ele escolheu não destruir a terra. Como é que Deus se pôde aproximar de Abraão e fazer dele o pai das nações? Então nós precisamos distinguir o comportamento de Deus perante o pecado e as consequências que são as consequências do pecado em si. Vês estão cá todos? Isto é a parte mais longa da mensagem. Agora o resto é correr. Isto leva-nos agora a outra parte que eu vou pedir aos irmãos para abrirem Hebreus. Hebreus 2 e eu vou ler aqui o versículo 1 eu vou começar já a ler para avançar diz portanto também nós uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas librando-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corremos com a perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé. Agora reparem ele pela alegria que foi proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Nós vimos aqui algumas coisas a importância de nós procedermos bem a importância de nós nos liberarmos daquilo que atrapalha em que nos liberarmos do pecado e que vai nos levar aqui à frente onde diz que ele suportou a cruz desprezando a vergonha. Ele suportou a cruz desprezando a vergonha. Ele suportou a cruz desprezando a vergonha. Quando nós pensamos na cruz nós normalmente pensamos no sacrifício físico na dor no sofrimento que Jesus passou para o resgate dos nossos pecados. Mas aquilo que eu consigo agora ver estamos a falar numa questão de vergonha. Imaginem as situações de vergonha que ele também teve de passar. Não vou tentar agora entrar em muitos pormenores mas alguém que está a ser julgado por um crime que não cometeu alguém que tem de ir à praça pública onde todos os outros estão a olhar uns vão chamar-lhe nomes uns vão chamar isto uns vão atirar pedras uns vão é uma humilhação uns vão fazer mesmo troça de Jesus. E mesmo quando Jesus já estava lá na cruz ainda houve quem teve a coragem de dizer ah 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 então você és o Filho de Deus vai atirar-te lá daí salva-te a ti salva-te a ti tu és o Filho de Deus salva-te a ti que humilhação que momento de vergonha mas há outra vergonha que Jesus passou ali que nos vai lembrar da passagem lá no Éden quando Jesus foi colocado na cruz e foi levantado naquela cruz ele estava nu os irmãos ouviram? eu vou repetir Jesus quando foi levantado na cruz ele estava nu quando o homem pecou ele reparou que estava nu o homem teve vergonha de estar nu e Jesus estava naquela cruz nu e as coisas estão interligadas eu agora não vou explicar-os para nós todos mas ele estava nu para carregar sobre ele a vergonha da nudez da humanidade só que diz que ele enfrentou isso desprezado que coisa mais horrível pode ser uma pessoa estar sentir-se completamente nua com uma audiência enorme a dizer não podes fazer mais nada estás aí foi-te tirado tudo nu em vários aspectos que nós podemos lembrar para que ele pudesse carregar o pecado e consigo a nudez que trouxe a vergonha do pecado e por isso nós podemos olhar para uma obra completa esta passagem aqui fala de uma obra completa por isso nós estávamos a falar antes não há vergonha porque Jesus se fez vergonha por nós e porque ele desprezou a vergonha nós também podemos dizer não há vergonha e aqui está o contexto às vezes nós lidamos com situações de vergonha mas nós temos um Deus que não nos apela à vergonha e ele quer nos ajudar a ultrapassar a vergonha é como se fosse um fardo sabe aquilo que nós dizemos lança os teus fardos sobre Jesus a vergonha é um fardo é ou não é? então aquele está lá na cruz a carregar e a desprezar aquela vergonha ele era para carregar também então nós podemos lançar só que ele vai destruir a vergonha porque a vergonha não pode tomar conta dele por isso ele a desprezou a vergonha não o pôde tragar tal como a morte não o pôde tragar parecia que tu estava perdido mas Jesus estava lá para dizer está consumado a obra está completa então se hoje veio aqui isto em dúvidas em relação à situação da sua vida e agora pensem um bocadinho comecem já a pensar um bocadinho quais têm sido as áreas as coisas que têm estado a lidar que de alguma forma traz vergonha o que é que Deus está a ministrar à sua vida neste preciso momento porque Deus quer hoje aqui fazer algo novo na sua vida ter esta consciência que em Jesus não há motivo para ter vergonha e se ela há alguns o nosso Deus quer cuidar dela eu vou continuar a uma passagem de 1 Pedro 2.5 eu vou ler só o 6 diz 1 Pedro 2.6 diz o seguinte diz pois assim é dito na escritura eis que conheciam uma pedra angular escolhida e preciosa e aquele que nele confia jamais será envergonhado aquele que nele confia digam comigo aquele que nele confia jamais 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 será envergonhado então o irmão já chegou lá confia nele confia nele que às vezes nós queremos confiar mas às vezes não estamos mesmo a confiar há uma diferença mas aquele que nele confia jamais será envergonhado eu na semana passada li uma passagem de salmos salmos 61 toda a gente conhece no versículo 2 e direi do senhor ele é o meu refúgio a minha fortaleza o meu deus nós precisamos ter esta convicção que é o meu deus em quem eu confio o meu deus em quem eu confio confio está a declarar está a dizer que aquilo que ele escolheu para nós é dizer que nós jamais seremos envergonhados porque confiamos nele amém agora nós estamos a entrar noutra dimensão há bocadinho falámos muito sobre o pecado e assim e tal mas a vergonha entra em outros níveis eu quero falar muito rapidamente um exemplo toda a gente se lembram do primeiro milagre de jesus eu gosto muito o primeiro milagre de jesus se eu estivesse naquela festa e eu dar um grande bacalhau a jesus hoje estejas o maior um casamento ficar sem vinho opa não pode ser brincar mas tudo bom eu já lá vou eu já lá vou eu sem estar a querer brincar muito e sem se distraírem muito jesus está num casamento acabou o vinho na cultura da época um casamento onde acabasse o vinho irmãos era a maior vergonha da vida ia ser conhecido o casamento mais vergonhoso da história daquela comunidade e era assim que eles iam ficar a ser conhecidos para o resto da vida um casamento vergonhoso aquilo que supostamente alguns dizem ah este é o dia mais feliz da minha vida este casamento passava a ser uma marca uma marca muito profunda uma dor muito profunda para o resto da vida e a gente passava ah jesus mandou lá eles encherem lá os cojos do vinho de água por dentro dos cojos do vinho e mandar para lá para a festa e parece tudo muito giro agora eu quero que os irmãos pensem comigo assim imaginem que os irmãos estavam ali faziam parte da equipa de catering a servir o casamento estava lá o irmão Jorge na cozinha estava aí os outros irmãos lá a comandar as tropas haviam os irmãos a servir às mesas agora imaginem-se lá está bom e de repente alguém diz acabou o vinho e sabem qual é a solução então chega lá um dos convidados e por muito ilustre que fosse o convidado ele chega lá olha encham lá isso de água e depois comecem a andar ao pessoal para beber façam lá isso o irmão era logo o primeiro é isso mesmo mas que a grande ideia a gente põe água dentro dos cojos do vinho começa a servir o pessoal já bebeu um bocado nem não tem nada ou então alguns iam pensar e pá este já já passou da conta e agora pensa que me tem de água lá para dentro isto é um ver se te havias mas não mas contando a história do lado de Jesus e dos que estavam lá com Jesus naquele dia e dos empregados que estavam a servir naquele dia e aquilo foi muito fácil Jesus dizer olha metam lá água dentro disso e depois deem lá ao pessoal como é que era connosco? como é que é connosco quando Jesus hoje nos dá uma instrução? a instrução até era fácil mas conseguiu ou não conseguiu a questão é assim a instrução fazia sentido? vamos ser honestos não fazia sentido eu não sei o que é que seria se fosse connosco se calhar alguns de nós até íamos inger assim pronto alguém lá diz que ele é que manda aqui nós é que estamos aqui a servir se o pessoal que se começar a reclamar eu não tenho culpa nenhuma eu só me disseram para servir eu lhe prove lá deste vinho mas pera lá conta até 10 estamos cheios de fé aquilo era uma fé assim Jesus ainda nem sequer tinha feito nenhum milagre aquele homem nem sequer tinha feito milagres até então e nós falamos de um Jesus que nós estamos fartinhos de saber que ele faz milagres como é que era connosco como é que é connosco hoje e aí isto tem de ser a revelação hoje para nós sabem que às vezes nós precisamos de uma situação para nós termos a nossa situação resolvida para nós nos vermos livre da vergonha do momento nós olhamos e vimos realmente isto é uma situação muito complicada é preciso acontecer alguma coisa fora do normal para esta mesinha situação se puder resolver mas aqui está Jesus a dar uma instrução fora do normal então nós precisamos de entender se nós queremos escolher algo que vem trazer uma resposta fora do normal para aquilo que a gente precisa se calhar Deus vai nos desafiar a fazer coisas fora do normal e não tem de ser coisas complicadas mas a questão é conseguimos nós seguir a instrução e é aí que nós precisamos de meditar e refletir sobre isso realmente o casamento que estava suposto ser considerado o pior casamento ali da história daquela região é aquilo que nós sabemos ficou conhecido como o casamento em que o segundo vinho era melhor que o primeiro e o nosso Jesus também foi o segundo vinho o segundo Adão o primeiro Adão e houve o segundo Adão que era melhor do que o primeiro na realidade porque ele pagou o preço porque a obra está completa ele não é apenas o segundo Adão ele é o último Adão ou seja mais nada precisa ser feito não é preciso um terceiro Adão porque é nele e por ele estão todas as coisas amém para terminarmos hoje a última passagem e nós hoje estivemos aqui a fazer declarações isto é o espírito de Deus a mover-se irmãos porque hoje o que eu senti para hoje é nós precisamos de declarar algumas coisas para que haja transformação na nossa vida nós precisamos de declarar aquilo que nós desejamos para a nossa vida e declarar as promessas de Deus para a nossa vida Isaías 61 7 diz que em lugar de vergonha que sofreu o meu povo receberá porção dupla e em vez de humilhação ele se regozijará em sua herança pois herdará porção dupla na terra e terá alegria eterna então hoje queria dizer aos irmãos que hoje é um dia único e é um dia para nós declararmos que é o dia da dupla porção amém eu vou ler mais uma vez irmãos recebam recebam isto tá bom que em lugar de vergonha recebemos dupla porção hoje no dia que se chama hoje é o lugar em que Deus está a falar às nossas vidas e Ele está a dizer em lugar de vergonha Ele vai dar dupla porção em um lugar de humilhação nós temos nós temos uma herança uma dupla herança oh irmãos isto é uma herança fantástica porque é uma herança que fala de cura fala de ter as nossas necessidades supridas fala de tanta benção que Deus derrama sobre as nossas vidas este é o dia em que Deus faz a transferência e a vergonhação e a vergonhação e a vergonhação e a vergonhação